Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o último vídeo de análise dos decks de Commander de Assassinatos na Mansão Karlov. E olha, eu tô com expectativa alta pra esse deck porque assim, ele tem uma mecânica muito parecida com uma mecânica que eu adoro e os outros três decks até agora não decepcionaram. Cara, eu cheguei nessa análise, eu tô basicamente gravando, vendo as listas, né? Eu não fiquei, cara, não tô tendo tempo de conferir muitos spoilers da coleção como um todo. Inclusive, já falei nos outros vídeos, né? Vou ter que fazer uma maratona aí de estudo pra poder trazer pra vocês o guia do pré-release que vai sair ainda essa semana. Então, pra mim, foi uma grata surpresa. Eu não tava com expectativa alta pra esses decks e o primeiro deck Boros, mesmo não tendo um custo alto de reprint, é um deck que, pra mim, é um deck muito divertido, muito bom, com uma proposta clara de jogo. O deck Bunch, absurdo, né? Pra mim, um dos melhores decks já lançados de Commander pré-montado. E o deck de Mir, interessantíssimo também, com ótimos reprints também. Uma proposta não super diferenciada, né? Não super inovadora, mas uma proposta interessante. Uma proposta comum pra decks de Commander e, enfim, provavelmente vai encontrar aí seus fãs. E agora a gente tá vendo com esse deck aqui o vermelho, branco e verde. É o deck, se eu não me engano, acho que é Naya, essas combinações. Não é uma combinação de cor que eu gosto muito, né? As minhas três cores favoritas do Magic é o azul, branco e o preto, sendo que o azul e o preto são as minhas cores favoritas, né? E o branco ficando ali no meio e o verde e o vermelho são as cores que eu menos gosto, saca? Mas esse deck, o deck do Kaust, Olhos, Eyes of the Glade, Glade pra mim, eu não sei o que é Glade. Glade pra mim é aquele bom ar, tá ligado? Que deixa o ar cheiroso. É os olhos do perfuminho de bom ar. Mais um deck de detetive aí, tá? Primeira coisa bem interessante desse cara, tá? Ele custa dois só. E aí ele traz pra gente uma identidade de três cores, mas a gente não necessariamente tem que ter as três cores pra baixar ele. Pô, a gente tendo verde obrigatoriamente, então a base desse deck deve ser bastante verde. E tendo um vermelho ou um branco, a gente já consegue fazer esse cara na dois, tá? Achei bem interessante. Toda vez que uma criatura que você controla que foi virada pra cima nesse turno causa dano de combate ao jogador, você compra uma carta. Mais um deck aí, trazendo um comandante que propõe card vantagem. E você vira a criatura alvo que está virada pra baixo e atacando, você vira ela pra cima. Basicamente é isso. Turn target face down, attacking creature, you control face up. Então, criatura que está virada pra baixo, de cara pra baixo. Está atacando, você vira ele e ela vira pra cima. Bem legal, tá? Essa mecânica de virar pra cima é uma mecânica nova dessa coleção, né? Eu vou já já, eu esqueci o nome, mas já já a gente vai ver provavelmente algumas cartas que tem essa habilidade, essa mecânica. Mas ela é baseada numa mecânica antiga também, que é a mecânica de morphe, né? Que é uma mecânica que, cara, foi uma das principais mecânicas de quando eu comecei a jogar Magic, né? Eu comecei a jogar ali pelo começo dos anos 2000. Foi logo depois que eu comecei a jogar, lançaram ali a coleção de investida, que até hoje é uma das minhas coleções favoritas, tirando Senhor dos Anéis, que é Universes Beyond, né? Então, coleção de Magic, Magic mesmo, é uma das minhas coleções favoritas investida. Todo bloco de investida é o meu bloco favorito, uma das minhas coleções favoritas. É a minha coleção favorita. E essa mecânica de morphe é uma das minhas coleções favoritas. Inclusive, eu joguei algumas vezes aqui já no canal com o deck da cadena. O deck da cadena é um deck sultai, verde, azul e preto, que saiu alguns anos atrás, que tem essa mecânica de morphe como mecânica principal. Eu tenho esse deck, eu adoro. Jogo pouco, mas joguei recentemente com ele. Inclusive, quando sair esse vídeo, já deve ter vídeo desse deck aqui no canal. Beleza? Então, vou fazer essa análise aqui agora. Eu já comecei a análise, na verdade, né? Já comecei a falar. Eu nem dei meus recados antes, né? Eu normalmente falo, né? Peço com muito, assim, cara, com toda... Pô, tudo que eu posso pedir pra vocês aí. O apoio, né? O apoio que vocês puderem dar ao canal, cara. Trampar, né? Trabalhar com produção de conteúdo pra Magic, né? Que é algo muito nichado. É bem difícil, né? Eu, pô, só agora, depois de, cara, de mais de sete anos trabalhando com isso, que eu tô começando a ver um retorno legal. E mesmo assim, eu não consigo viver disso ainda. E, cara, tô com vários planos, várias coisas, assim, em mente pra esse ano trazer pra comunidade do Diário Plano em Alta, trazer pra vocês, seja em forma de conteúdo, seja em forma de, enfim, recompensas, tá? E, cara, vocês podem apoiar esse canal de diversas formas diferentes. Vocês podem apoiar aqui pelo apoia-se barra Diário Plano em Alta, com dinheiro, com 5, 10, 20 reais, com o que vocês quiserem? Podem, cara. É muito bem-vindo a ajuda de vocês e isso é tudo, hoje, pelo menos, né? Enfim, não sei se quando esse vídeo estiver indo ao ar. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, se eu tô usando o dinheiro do apoia-se pra pagar as contas de casa, né? Ou se eu tô usando pra reinvestir no canal. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô usando o dinheiro do apoia-se pra reinvestir no canal, pra trazer um negócio bem legal que eu quero trazer pra vocês esse ano. Mas eu já tive alguns momentos na minha vida que eu tive que, enfim, pagar as contas de casa com o apoia-se e foi o que segurou por um tempo. Então, isso aqui você pode me ajudar, ajudar muito o meu trabalho, tá? E, de repente, quem sabe, me ajudar a sonhar de viver disso um dia. Mas você também pode ajudar, cara, com um like, com um comentário, se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando com as outras pessoas sobre o canal, sobre o projeto. Você também ajuda muito, beleza? E, último recadinho, antes da gente continuar a nossa análise, é... Eu estou fazendo essa análise pela Liga Magic, tá? O site da Liga, que é o maior site de marketplace do Brasil. Ele... Todo mês ele faz um sorteio, né? Esse mês o sorteio é de decks de commander, aí... De decks de commander, não, desculpa. De kits de pré-release de assassinatos na mansão Markov. Markov, não, Carlo. Meu Deus! Cara, eu vou contar pra vocês, tá? Esse aqui é o último vídeo que eu estou gravando. Eu gravei três seguidos. Eu tinha gravado o primeiro Boros, que é o Foco primeiro que saiu. E aí eu estou gravando numa quinta-feira à noite, três seguidos, esses três, tá? Esse aqui é o último que está saindo. Então, eu estou aqui onze e pouca da noite gravando. Então, eu já estou com a minha cabeça meio louca. Mas, enfim. Todo mês eles sorteiam. Se você fizer cem reais... Se você comprar, fizer cem reais em compras no site da Liga Magic, você ganha um cupom. E, enfim. Você pode, ao finalizar a sua compra, colocar o código PLANINALTA pra dobrar. Então, pô, comprei um deck aqui. Vamos supor, esse deck está quatrocentos e sessenta e três reais. Então, ao invés de você ganhar oito cupons... Se você botar... Ao invés de você ganhar quatro cupons... Se você colocar o código PLANINALTA, você ganha oito cupons. Então, basicamente é isso, beleza? Então, vamos lá. Agora que eu dei os recados, seu apoio, enfim... O código... Agora a gente continua. O comandante, ele é interessante porque ele entra cedo. Mesmo ele morrendo, como ele custa pouco, cara... Fazer ele na segunda, na terceira... E até mesmo na quarta vez, ele ainda não está custando muito, sabe? Quer dizer, na quarta... Na primeira vez ele custa... Na segunda vez, no caso, né? Ele está custando três, depois cinco, depois sete. Sete já é um valor considerável. Mas pra comandante casual não é absurdo, né? Então, pô... Você consegue conjurar ele, além da primeira, mais três vezes aí tranquilamente. Nessas cores aí dá até pra proteger bem o cara, né? E ele te dá esse card de vantagem. Eu gosto pra caramba da proposta. Então, me parece que é um deck que vai ser voltado pra isso. Como comandante secundário, a gente tem essa coisa maravilhosa que é a Duskana, The Rage Mother. Que, inclusive, cara... Se você gosta de montar decks de tipos de criaturas específicas... Talvez um deck de urso, né? Tudo bem que a deck da Ayula, Monogreen, é um deck muito bom, sabe? É um deck já muito legal pra quem quer montar deck de urso, né? Agora, a Duskana pode ser um novo, né? Uma nova opção. Por quê? Ela custa cinco, cinco, cinco. Quando ela entra em campo de batalha, você compra uma carta pra cada criatura que você controla com poder e resistência base 2-2. Toda vez que uma criatura que você controla com poder e resistência base 2-2 ataca, ele ganha mais três, mais três até o final do turno. Cara, vamos lá. Isso é uma carta incrível. Por quê? Por si só, ela já é uma comandante, já é uma criatura lendária. Muito interessante se montar um deck pra ela. Como eu falei, um deck de ursos, né? Cairia muito bem. Só que as criaturas, quando elas estão voltadas pra baixo... Essas criaturas de Morph, Manifestar... E essa habilidade nova, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco... Elas são criaturas 2-2. Então, essa é uma carta que ela potencialmente... Você vai pagar cinco, ela vai te comprar uma, duas, três cartas quando ela entra em campo de batalha. Fora que o comandante é 2-2 também, né? E toda vez que essas criaturas viradas pra baixo, né? Ou outras que tem poder e base 2-2 atacam, ganham mais três, mais três. Cara, eu adorei as duas cartas. Eu acho que como comandante, provavelmente o Calst vai ser melhor nesse deck. Mas a do Scana, ela não só é uma carta extremamente maravilhosa nova, como é uma carta extremamente sinérgica dentro desse deck do Calst, tá? Isso eu nem vi o deck ainda, mas vamos dar uma olhada agora. Ó, Deadly Disguise tá aí agora, né? No dia da gravação desse vídeo, com um custo de reprint aí de R$463,00. Ele é o terceiro mais caro. Acho que o Boros é o mais barato. Esse é o terceiro mais caro. E o Bunch ganha de todos, né? Com mais de R$600,00 de reprint. Então, assim, provavelmente eu não vou esperar grandes coisas desse deck a partir do preço. Espero estar enganado. Talvez tenha coisas legais aqui, sim. A gente vai começar aí. Vendo Ancião da Tribo Sakura, 1 barra 1, sacrifica e rampa. Nada demais. Hidra Encapuzada, essa é legal. Ela custa X e 2, 0, 0. Ela entra com X marcadores mais um mais um. Só que você, né, pode pagar... Pode fazer ela virada pra baixo, né? Porque ela tem Morph 5. Então, quando ela morre, ela cria... Ela cria a quantidade de fichas 1 barra 1 igual a quantidade de marcadores nela. Você pode fazer ela pra 5. Tipo, pode fazer ela pra cima pagando, sei lá, 10. E ela vai entrar com 8 marcadores. E quando morrer, vai botar 8 fichas 1 barra 1. Ou você pode pagar 3 e fazer ela pra baixo. E aí, quando você pagar 5, ela vira pra cima. Você coloca 5 marcadores nela, entendeu? Basicamente isso. Jardineira Nervosa. Carta nova, carta... Não, não. Carta... Dessa última... É, não, cara... Meu Deus. Esse... Não, esse símbolo é da coleção normal, é isso. Disfarce. É isso. O nome da mecânica em inglês é... Esse nome não é esquecido. Disguise. E o nome da coleção é... E o nome da mecânica em português é disfarce. Então, basicamente, você pode conjurar esse card com a face pra baixo por 3. Como uma criatura 2-2 com salvaguarda 2. Volte pra cima a qualquer momento pagando seu custo de disfarce. Quando ela for voltada pra cima, você procura em seu grimorio um card de terreno com o tipo de terreno básico, revela e coloca na sua mão. Então, ó. Card de terreno com o tipo de terreno básico. Então, sabe os triomas que tem 3 tipos de terreno básico? Você pode pegar esses cards. Provavelmente não vem um trioma nesse deck, mas você poderia... Você não só poderia, como deveria botar um trioma nesse deck, porque a jardineira nervosa deixa essa carta bem buscável. E muito legal, tá? Muito legal porque... Eu lembrei agora, né, que as criaturas não só são 2-2, mas tem salvaguarda 2 também. Então, isso é quase... É quase não. Eu posso dizer que isso é uma evolução do Morph, né? A gente tinha... O Morph, agora que eu lembrei, era metamorfose em inglês. Em português. Aí, quando saiu Tarkir, se eu não me engano, veio o Megamorfose, que aí elas viravam... Recebiam o marcador mais um, mais um, quando se transformavam. E agora a gente tem o disfarce, que elas têm salvaguarda 2, quando estão viradas pra baixo. É... Matador de dragões oculto, custo 2-1, Life Link, né? E ele tem o Megamorp, olha o Megamorp aí, ó. Você paga 3, ele é um bicho 2-2. E quando você paga 3, no caso, o Megamorp dele é 3, ele vira pra cima e aí ele bota o marcador. Então, ele vai virar um bicho 3-2. Quando ele vira pra cima, destrói uma criatura com poder 4 ou maior que o Poet controla. Muito bom também. Mestre das Pérolas. Tem o Morph 5. Então, você paga 3 pra ele virar... Faz ele ir pra baixo. Paga 5, ele vira pra cima. Quando ele vira pra cima, criatura que você controla é igual mais 2, mais 2. Até o final do turno. Muito bom, porque normalmente você vai ter um exército ali de criaturinhas pequenas, 2-2. Mas você vai querer fazê-las crescerem de alguma forma. Esse cara é uma das formas de fazer isso. Caraca, tem 37 criaturas agora que eu vi, meu Deus do céu. 37 criaturas. É porque assim, quando é um deck que propõe fazer muita habilidade com as criaturas que estão na mesa já, faz sentido ter menos mágicas, né? Mas vamos ver, vamos ver se realmente faz sentido. A gente vai ter um Nantuku, custo 2, 1 barra 1, Morph 3. Quando ele recebe dano, você cria aquela quantidade de tokens, 1 barra 1, insetos. Aqui é simples, né? Ele vai ser aquele bichinho 2-2 ali virado pra baixo. Quando o seu oponente bater com, sei lá, um 10-10, você defende com ele, paga 3, vira. Ele vai receber 10 de dano, você vai botar 10 fichas. É isso. Printlifter, use, custo 2, 2, 2, 2. Death Touch, né? Quando ele ou outra criatura que você controla é virada pra cima, você cria um use 0 barra 0 com trampo, com atropelar. E o marcador entra com o privado, ele é com X marcadores, mais um, mais um, onde X é o número de outras criaturas que você controla. Caraca! Ele entra com X marcadores, mais um, mais um. Meu amigo. Ou seja, ele não diminui o poder. Não diminui e não cresce o poder. Não é a quantidade de criaturas que você tem na mesa, ele vai ser o poder e resistência. Não. Ele ganha marcadores igual a quantidade que você tem na mesa naquele momento. Muito bom. Gostei dessa carta, hein? Porra, gostei bastante dessa carta. Inclusive, essa dá pra entrar no meu deck de cadena, né? Falando no deck de cadena, tem essa cartinha aqui. Ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder maior. Não. Menor do que o dela. Não pode ser bloqueada por criaturas com poder menor do que o dela. Ela tem o Megamorph, que é 2. Então, ela volta pra cima por 2 com o marcador mais um, mais um. E quando ela vira pra cima, você devolve um card. Você devolve uma carta do seu cemitério pra sua mão. Sobrevivencialista Enoch. O Megamorph é 2. Quando ele vira pra cima, destrói artefato ou encantamento que o poente controla. Muito bom. Entidade no espelho. Até o final do mundo, criatura que você controla tem poder e base XX. E ganha todos os tipos de criatura. Ok. É uma forma de pampar os bichos pra ganhar o jogo. Raptor da Névoa. Megamorph 5. Quando uma permanente se controla, vira pra cima. Você devolve ele do seu cemitério pro campo de batalha. Qual que é um negócio legal também, tá, galera? Tem uns Morphs que são muito grandes, né? Tipo, esse aqui custa 5, esse Morph. Os outros, a maioria custa pouco. Esse aqui custa 4, por exemplo, o Disguise. E aí, o teu comandante, ele vai fazê-la virar pra cima, virando ele. Então, isso é uma coisa boa desse deck. É um pulo do gato nesse deck, né? Bem legal. A gente vai ter aqui Vampira da Recepção. 2, 3. Toda vez que um ou mais criaturas com poder 2 ou menos entrar em campo de batalha, você compra uma carta. Só que essa habilidade só triga uma vez por turno. Boltbender. Ele tem o Disguise 2. Quando ele vira pra cima, você escolhe novos alvos pra qualquer número de outras mágicas ou habilidades. Nossa, isso aqui é muito bom. Paga 2, vira pra cima. Você pode escolher novos alvos pra qualquer número de outras mágicas ou habilidades. Muito bom. Inclusive, tem uma carta azul. Acho que faz uma coisa parecida, se não me engano. South Road Ambushers. Megamorf 5. Quando outra permanência contra ela é virada pra cima. Se ela for uma criatura, você coloca 2 marcadores nela. Isso aqui já é um que vale mais a pena, às vezes, você fazer por 4 mesmo. Porque o Megamorf dele, enfim... Vai botar o marcador mais um, mas não vai ser um custo 5, 4, 4. Enfim. Encantador de Feras. Toda vez que você conjura uma mágica de criatura, você compra uma carta. Muito bom. Bom draw, né? Eremita. Todos os Saprófitas ganham mais um, mais um. E quando ele vira pra cima, você cria 4 Saprófitas 1 barra 1. É, meio sem graça, né? Mas... Experimento 12. Nossa, Experimento 12. Ele tem Atropelar um 4 barra 4. Quando ele ou outra criatura que você controla é virada pra cima, coloca marcadores mais um, mais um naquela criatura. Igual o seu poder. Bom, hein? Bom, hein? Muito bom. Eu acho que é uma referência ao Experimento 1, tá? Que é uma criatura de Ravnica. Me parece isso aqui. Parece estar... Pode estar em Ravnica também. E é uma carta que eu gosto bastante também. Fênix, Nuvem de Cinza. Quando ela morre, devolve o campo de batalha virada pra baixo sob seu controle. E ela tem um Morph 6. Quando ela vira pra cima, causa 2 danos a cada jogador. Maneiríssima, tá? Maneiríssima. Normalmente você vai pagar 4, 4, 1. Ela vai morrer, vai voltar de cabeça pra baixo. Paga 6, vira pra cima, etc e tal. Ou não, né? Ou faz o teu comandante virar lá pra cima. Justiceiro, não tuco. Quando vira pra cima, destrói artefato ou encantamento. Mesma coisa lá do outro. Também, mesmo custo de mana pra virar pra cima. Sátira. Essa... Eu tô gostando que, assim... Ah, eu ainda não vi nenhuma carta absolutamente cara. Vou ver daqui a pouco. Vou ver daqui a pouco algumas. Mas, por exemplo, tem carta de 10, de 15, agora de 14. Então, sabe? Aquelas cartinhas que são meio chatas de você comprar. E aí vem um reprintzinho. Às vezes elas ficam um pouquinho mais baratas. Outras criaturas viradas que você controla tem Death Touch. Muito bom. Então, ó. Dá pra perceber que esse é um deck que a proposta dele é atacar. A proposta é... Pô, 37 bichos. A proposta é fazer muito bicho na mesa. E, cara, você sempre tá atacando e causando algum tipo de trigger. Virando pra cima, atacando, etc e tal. Outras criaturas desviradas que você controla tem Hex Proof. Paga um vira, você desvira a criatura alvo ou terreno que você controla. Muito boa, Sarif. Se dar condo, né? Tem flanquear. Toda vez que uma criatura sem flanquear bloqueia essa criatura, a criatura ganha menos um, menos um. Habilidade mecânica velha essa daqui, hein? A criatura que os oponentes controlam sem voar ou alcance não podem bloquear criaturas com poder dois ou menos. Isso aqui é matador. Isso aqui é matador. Porque ele faz com que nossas criaturas viradas pra baixo não possam ser bloqueadas. A menos por criaturas com voar ou alcance. Muito bom. Temos aí Tessac. Olha essa coisa linda. Judith's Hellhound. O cachorro do inferno da Judith. Ele tem Unleash. Outros cachorros. Olha, olha. Sentiram isso? Eu talvez tenha que revisitar todos os outros decks, mas eu percebi que esse deck Naya tem carta de cachorro. E no deck Bunt também tem carta de cachorro, né? Embora, infelizmente, esteja na cor ali que não se batem, né? Bunt e vermelho, infelizmente, não se batem. Mas, pra quem é fã aí de cachorros, tem aí algumas novas cartinhas. Outros cachorros que você controla ganha um lixo. Criaturas que você controla com marcadores nela tem ímpeto. Legal. E toda vez que ele ataca, adiciona uma mana vermelha pra cada criatura atacante. Toda vez que ele ataca, adiciona uma mana vermelha pra cada criatura atacante. É interessante porque, assim, você vai bater, sei lá, você tá com a mão cheia, você vai bater ali com 3, 4 criaturas. Você vai adicionar essa mana toda. E aí você pode fazer... Mas aí... Mas aí... Não diz que a mana não termina no final, né? Whenever a mana attacks, I know for each attacking creature. Então, normalmente, quando existe essa habilidade de gerar mana no ataque, a mana permanece na pool até o final do turno, normalmente. Aqui não vem dizendo isso. Então, não sei se isso foi um erro ou se realmente a gente vai ter... Na verdade, o que eu entendo é... Provavelmente essa mana é uma mana pra quando você não tiver com o seu comandante na mesa, você conseguir pagar os custos de virar as criaturas pra cima. Provavelmente. Vamos ter aí Tosk, Barrier of Secrets. Não pode ser anulada. Ele é indestrutível. E toda vez que ele ataca... E ele ataca todo o combate, se ele tiver apto. Toda vez que uma criatura que você controlar causando de combate ao jogador, você compra uma carta. Esse deck aqui, ele provavelmente é um deck que vai querer que a gente compre muita carta. Porque como a base do deck é uma base de criaturas, a gente vai tomar muita remoção. Mesão de Commander casual tem muita global também. Então, realmente, é algo necessário num deck que depende de criaturas que você esteja comprando o tempo todo, sabe? Pra você ter resiliência. E esse menino dá essa resiliência, principalmente porque ele é indestrutível, né? Quarenta e oito reais. É um bom reprint. Dos canos, a gente já falou sobre ela. Elemental da Mata. No começo da sua endstep, você manifesta a carta do topo do seu grimório. Manifestar é pegar a carta do topo e colocar na mesa. Ela vira uma criatura 2-2. E você pode virar ela qualquer hora, pagando o custo de mana, se for uma criatura. Essa carta é bem legal. E talvez, por isso, a gente tenha um deck com base de trinta e sete criaturas. Você pode sacrificar ele e, até o final do turno, as criaturas com a face virada pra cima, né? Que não sejam token, ganham. Quando essa criatura morrer, manifesta o topo do seu grimório. Interessante, principalmente pra se proteger de uma global, né? Aí, cara, grande reprint, talvez o mais caro do deck. Musa na Cidade da Semente. Essa é uma outra carta que, convenhamos, é uma carta muito boa pra Commander. É uma carta que merece ter mais reprintes. A gente teve alguns reprintes dela recentemente. Tanto que, cara, eu tinha uma Musa na Cidade da Semente muito antiga, da época de investida, né? Que eu passei ela, quando eu voltei a jogar Magic, pra montar decks e tal. Depois de um tempo, eu me arrependi. Porque, cara, querendo ou não, era uma carta meio que com um certo apelo emocional, pra mim, nostálgico. E aí, recentemente, eu consegui versões de Musa que foram reimpressas em alguns decks de Commander, né? E, cara, eu espero que continue sendo. Porque eu acho que 58 reais ainda é um valor caro. É uma carta que podia estar ali por volta dos seus 30 reais tranquilamente. Uma carta que vale uns 30 reais, né? Nehreb, eu acho que ele é a mesma coisa lá do Tessaki, tá? O Nehreb, ele é um Minotauro, um zumbi, guerreiro. Ele tem a Flis de 3. Então, toda vez que ele se torna bloqueado, o jogador defensor, né? Perde 3 de vida. E no começo da sua fase pós-combate, você adiciona uma mana vermelha pra cada um de vida que seu oponente perdeu esse turno. Entendeu? É isso. Presagélida de Oran. As criaturas que você controla, que ataquem... As criaturas que você controla, que estão atacando, tem Toque Mortífero. Toda vez que uma criatura que você controla causando de combate ao jogador, compra uma carta. Mais uma carta me mostrando que a gente quer atacar o tempo todo, comprar a carta o tempo todo. E a Dora, Grave Gardener. Toda vez que outra não toque em criaturas ou contou morre, toda vez que uma criatura não toque em morre, você pode devolver ela pro campo de batalha com a face voltada pra baixo, sob o controle de seu dono. E ela é uma floresta. Cara, ela não tem outras habilidades ou tipos. Cara, maravilhoso. Porque você rampa, né? E você ainda pode voltar lá pra cima com a habilidade do Comandante. Muito bom. Anjo Exaltado. Pô, esse aqui tem um tempo que eu não vejo, hein? Ele é um 4 ou 5 voar. Quando ele causa dano de combate, você ganha aquela quantidade de vida. É um Life Link, só que em forma de texto, né? O Morph dele é 4. Anjo Exaltado. Elemental da Raiz. Morph 7. Quando ele vira pra cima, você pode colocar a criatura do seu cemitério no campo de batalha. Muito bom. Flagelo do Trono. Ele tem um Dethrone, outra carta que tem sido reprintada algumas vezes, né? Toda vez que essa criatura ataca, o jogador com mais vida ou empatado, coloca o marcador mais um mais um. E aí, quando ele ataca pela primeira vez cada turno, se ele estiver atacando o jogador com mais vida ou empatado, você digita todas as criaturas atacantes e depois dessa fase, tem uma fase adicional de combate. Muito bom. Xamã Temur. Quando ele entra em campo de batalha, manifesta o topo do seu grimório. Isso é novo? Esse é novo? Não, né? Toda vez que uma perna de se controla, vira pra cima. Se for uma criatura, você pode fazer com que ela lute com uma criatura que você não controla. Pô, muito bom esse cara. Muito bom. Sabe o que eu senti falta aqui? Eu acho que não vai ter porque já passou o custo de mana dele. O Cybertuf. O Tigre Temur. Temur, Cybertuf. Eu não tenho certeza... Eu acho que ele é uma criatura só verde. Porque eu tenho ele no meu deck Sultai da cadena. Ele tem uma habilidade que ele paga dois e devolve a criatura pra sua mão. E isso é muito bom no deck que você quer ficar fazendo as criaturas pra baixo o tempo todo. Não tem aqui. Então, eu acho que ele poderia ter vindo, tá? Honestamente, não acho que ele deixaria esse deck muito mais forte. Eu não acho que é uma carta cara. Então, eu acho que é uma carta quase que obrigatória ter nesse deck. Pra ser um deck, tipo... Pô, é legal, saca? Dragão Averno Imperial. Morphe 8. Voar. Quando ele vira pra cima, você pode procurar no seu Grimorio pra um dragão. Revelar e colocar na sua mão. Pô, legal esse dragão que procura outro dragão, né? Caraca, gostei. Gostei. Agora, também, se você já tiver feito o Flagela do Trono, aí não adianta muito, né? Porque eles dois são os únicos dragões do deck. A Croma Anjo da Fúria. A Croma Anjo da Fúria. 5, 6, 7, 8, 6, 6. Não pode ser anulada. Voar. Atropelar. Proteção contra o branco e contra o azul. Você paga uma vermelha, ela ganha mais uma zero. E ela tem Morphar 6. Interessante. Interessantíssima, tá? Interessantíssima. Colosso Crosano, né? Aí já fica meio meme, né? Morphar 8, 9, 9. Conta história. Esse tipo de carta eu não gosto no deck, tá ligado? Preferia ter um Temur Cybertooth no lugar desse cara. Cybertooth? Sabretoof? Temur, dente de sabre. Crosan Cloud Scrapper. No começo do seu upkeep, sacrificar ele, a menos você pague dois. E ele é um 13, 13. Outra cartinha meme, tá? Essas cartas... Essas aqui provavelmente vêm lá direto, lá de investida. Que eram cartas, assim, meio que whatever. E, assim, não tendo motivo pra você ter uma carta desse tamanho aqui. Cara... Ah, Thiago, mas aí você vai bater com ele... É... É... Vai bater ele e virar com o seu comandante. Ok. Ok. Tipo assim... Não é ruim, tá? Se tu... Se você fizer o seu comandante na 2, fizer esse cara na 3, e na 4 você vai ter 13 em alguém, Eu não acho ruim. Eu não acho errado. Eu não acho, de forma alguma, né... Um problema. Inclusive, cara, eu acho que por esse motivo até manteria os dois no deck sem problema, tá? Mas é aquilo, né? Acho que talvez... Enfim, daria pra pensar em coisas melhores, talvez, né? Do que cartas que, quando viram pra cima, não fazem nada. Caminho Presílio é a nossa primeira mágica. Sabedoria da Natureza pra rampar. Três visitas pra rampar. Três visitas é bom, ó. Também, ó. Outra carta imbecilmente, tá? Idiotamente, cara. Não... Isso aqui tinha que ser uma carta de 5 reais, rapaziada. Não... Não... É isso, Wizards. Continua imprimindo essa carta e vamos ver se uma hora os lojistas... Pô, param e olham. Cara, tá... É... É, gente. Talvez a gente... Tal... Talvez... Só talvez, sabe? Essa carta quando sai o comandante é... Commander Legends. Fazia um certo sentido ela custar 20 reais, né? Né? Antes custa... Tipo, antes custava 200. Só existia essa. Agora custa 20. Beleza. Agora ela sai o Commander. Saiu em Commander Baldur's Gate. Saiu em Commander Masters. Saiu em Doctor Who. Tá saindo agora. Acho que já tá na hora dessa carta custar menos de 20 reais. Por favor, rapaziada. É isso. Distorção caótica. Muito bom. Remoção. Vontade de Gésico. Olha, me enganei. Eu falei que Musa aí seria a carta mais cara. Vontade de Gésico é sendo reimpressa de novo. É uma outra carta que eles estão tentando fazer baratear. Porque também... Pô, ó... Outra carta que... Acho que esse aqui não tem tanto quanto três visitas, né? Saiu pela primeira vez em Commander Legends. Foi reimpressa em Baldur's Gate. E agora tá sendo reimpressa... É... É... Três... Três coleções só. Mas, enfim... É... Pulamos ano passado sem ter reimpressão dela. Não tivemos. Mas temos esse ano. Se a gente tiver todo ano um Commander que traga vontade de Gésico e tem espaço pra isso... Cara, talvez daqui a pouco essa carta esteja valendo uns 50 reais aí. Você adiciona a mana vermelha pra cada carta na mão do oponente. Exila três cartas do topo do Grimora. Você pode jogá-las nesse turno. Se você tiver o comandante, você escolhe as duas, né? Dizimar. Um feitiço que destrói artefato, criatura, encantamento e terreno, tá? É... Você não pode conjugar essa mágica a menos que você tenha alvos legais pra todas as instâncias. Então, assim... Cuidado, tá? Cuidado quando você for conjugar essa mágica. Se não tiver nenhuma criatura na mesma, se tiver a sua... Se quiser quebrar um artefato, encantamento e um terreno... Você vai ter que matar a sua criatura. É isso. É... Ausência inexplicada. Pra cada jogador, exila até uma carta, né? Uma permanente não terreno-alvo que aquele jogador controla. Pra cada permanente exilada dessa forma, o seu controlador... Cloaks the top card of their library. Continuo não sabendo o que é esse Cloaks. Eu imagino que Cloaks é botar... É tipo manifestar. Eu acho. Não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que Cloaks possa ser isso. Derrubar os poderosos. Destrói todas as criaturas com poder maior do que o poder da criatura-alvo. Isso é muito bom. Então, ah, se tá com seus bichos, tudo custa 2, né? Destrói tudo que tiver poder 3 ou mais. É isso. E aí, mano... Belo global. Retorno do Fala Bravo. Dá mais 3, mais 3 pros seus bichos. Ou compra a carta. Muito bom. Showstopping Surprise. Custa 5. Escolhe a criatura-alvo que você controla. Vira ela pra cima. Se ela tiver virada pra baixo. E aí ela causa dano igual ao poder a cada outra criatura. Ô, rapaz! Acabei de ver um bom motivo pra deixar o Colosso cruzando e o Arranha-Nuvens cruzando. Acabei de encontrar um ótimo motivo, gente, pra isso. Olha essa carta. Meu amigo. Muito bom. Comando Austero. Uma das minhas cartas favoritas de Commander aí, cara. Tem... Gente, tem que botar essa carta em todo o deck branco. Tem que colocar obrigatoriamente. É isso. Maravilhoso. Tanto que a carta hoje custa 4 reais. Essa carta já custou, sei lá, mais de 20 reais, né? Então é isso. E anoitecer, alvorecer, destrói todas as criaturas com poder 3 ou mais. Depois devolve todas as criaturas com poder 2 ou menos do seu cemitério pra sua mão. Muito bom também. Cara, gostei da base de mágicas. Bem honesto, né? Bem honesto, cara. Bem honesto. Aí aqui nos artefatos, Anel Solar, normal, Ransom Note, cartinha nova aí, veio em todos os decks. Ok também. Eu suspentei do negócio, né? Que ela faria... Cada habilidade dela seria uma habilidade de um dos decks de Commander. E acertei, né? Porque Cloak é basicamente a habilidade desse deck aqui. Cinerty Acano. Besteário do Vivideiro. Muito bom, tá? Começo do Soap Keeps Cry 1. Toda vez que você conjura uma criatura, paga uma vez e compra uma carta. Então, esse deck é um deck que também tem uma proposta de comprar bastante carta. Bem legal. Pegamento do Destino. Manifesta uma carta da sua mão. Bom também. Vem no deck da cadena. E Panoptic Projector. Projetor Panótico. Custo 4. A próxima criatura que você virar pra baixo, custa 3 a menos pra conjurar. Então, The Next Face Down Creature. A próxima criatura virada pra baixo que você conjurar, custa 3 a menos. Você paga 0 pra conjurar. Se a face de uma criatura for voltada pra cima, causar uma habilidade de uma permanente, trigar. A habilidade que triga uma vez adicional. Cara, eu amei essa carta, tá? Por quê? Porque ela é uma carta muito boa pra esse tipo de deck e apenas. Então, provavelmente, eu espero do fundo do meu coração, que essa carta não fique cara. Diferente da cartinha, por exemplo, que veio na cadena. Tem aquela carta da cadena, ela até foi reprintada algumas vezes, que é custo 2 no artefato também. Você vira ela e você copia a habilidade desencadeada alvo. Eu acho que você paga 2 pra fazer isso, na verdade. Não é só virar. Que eu agora estou esquecendo o nome da carta, que é uma das minhas cartas também favoritas daquele deck. É uma carta muito boa. Mas é uma carta muito boa que você consegue usar em diferentes tipos de deck. Essa carta aqui, ela é uma carta muito boa pra esse tipo de deck. Então, ela tem um power level meio que controlado. Ela é muito forte no deck, mas ela não é uma carta que ela vai ser, por exemplo, uma stepa ou de commander ou qualquer coisa do tipo, né? E aí, cara, é bom porque eu já estou pensando em ter esse deck aqui, né? Ter esse deck aqui na minha coleção. E aí, já quero pegar uma segunda cópia disso aqui pra botar no meu deck de cadena também. Aí, eu vou ter dois decks de morphe, basicamente. Muito bom. Enquantamento, gente. Gente, éter obscurante. Criaturas viradas pra baixo custam um a menos. Paga dois, é... Vira esse cara pra baixo. Que doideira. Paga dois, isso aqui vira um bicho do dois. É isso. Enfim. Isso é uma carta rara. Isso já existia. Provavelmente, né? Crescimento virante. Encantamento terreno, né? O terreno encantado, quando vira pra gerar mana, gera uma verde adicional. É... Master of the Unseen. Domínio do Invisível. Toda vez que uma permanente se controla, for virada pra cima, você ganha um de vida pra cada criatura que você controla. Paga quatro, manifesta o topo do seu grimório. Trilha de Mistérios. Toda vez que uma criatura virada pra baixo, está no campo de batalha sob o seu controle, você pode procurar por um terreno. Essa carta também tinha no deck da cadena, né? Revela e coloca na sua mão. E quando uma permanente se controla, é virada pra cima, se for uma criatura, ganha mais dois, mais dois até o final do turno. Bom, também. Identidade verdadeira, né? Toda vez que ela ou outra permanente se controla, vira pra cima, você dá avidência a um e aí compra uma carta. Essa habilidade só triga uma vez a cada turno. Infelizmente, né? Mas, ok. Legal, porque isso aqui você vira... Ela tem o desguise, então é o encantamento que entra como criatura. Você paga um, ele vira esse encantamento, dá scry 1, compra uma carta. Lembrando que essa habilidade você pode conjurar a qualquer momento. Então, seu oponente vai lá e, tipo assim, pô, remoção na criatura. Você paga o desguise, ela vira pra cima, ela não é mais criatura. Enfim. Mesma coisa, seu oponente já tá com um bicho, você bloqueia. Paga um, vira pra cima, ela não é mais criatura. É um encantamento. Então, ela não morre. Então, basicamente é isso. Bem legal. O Gin's Mastery, carta nova, se eu não me engano, acho que saiu no deck de... No deck de Commander do ano passado, de Eldrazi, é um encantamento de custo 4. Toda vez que você conjurar uma criatura sem cor, né, você manifesta a carta do topo. Toda vez que você ataca com criaturas com um total de poder 6 ou mais, você pode virar uma criatura virada pra baixo, pra cima, né. Bacana, bacana. É uma carta que eu achei esquisita naquele deck lá do... Que eu achei esquisita naquele deck do... Do Eldrazi, né. Mas, nesse deck aqui, ela vem bem a calhar, ela é bem legal. E aí, por último, nossa Veiled Ascension. Ascensão velada, talvez, não sei. Quando ela entra no campo de batalha, você coloca o marcador de voar em cada criatura face down. E as criaturas com face ball que você controla, entram no campo de batalha com o marcador de voar nelas. No começo da sua pick-up, você pode fazer o cloak, the top card of our library. Eu tenho quase certeza que esse cloak é manifestar. Enfim. E é isso. Bom, bons encantamentos também. Acho que talvez esse éter aqui... Ah, pô, você vai pagar dois pra virar pra baixo ao invés de um. Pô, legal. Bom, bom. Esse Wild Growth aqui também meio perdido, meio esquisito, né. Podia ser alguma outra mágica. Enfim. Mas é isso. Eu gostei de todos. Acho que eu não tiraria nenhum encantamento. Não tiraria nenhum artefato. Não tiraria nenhuma dessas mágicas. Gostei bastante da base de criaturas. Eu, honestamente, pensando rápido agora, não consigo lembrar de alguma coisa muito forte, muito boa pra colocar. Até porque a grande maioria das cartas que eu lembro, assim, que tem um impacto grande de morphs, são azuis e pretas. Então, as cartas verdes que eu conheço já estão a maioria aqui. Acho que o que eu senti grande falta aqui foi do Temur Cybertooth. Tinha que ter essa carta nesse deck. Então, tipo, já sabe, né. Se você for pegar esse deck, pega essa cartinha também já pra dar uma melhorada. E agora é testar. Como base de mana, também tem os mesmos 37 terrenos dos outros, tá. E, aparentemente, aqui, deixa eu só dar uma olhada. Ó, Caverna Zoética, né. Tem Morph 2, legal. Então, você entra no late game. Galho de Vitugase. Ah, Galho de Vitugase é nova, hein. Quando ele for voltado pra cima, adiciona duas manas de uma cor a sua reserva de mana. Legal. Então, entra como bicho também e depois pode virar pra cima. É Gleba Gloom. Montanha Orla Crozana. Orla Crozana é o que busca terreno. Legal. Uma fetezinha. Ponte do Musgomosto. Santuário dos Esquecidos, né. Ele gera duas pra conjurar a máscara em color. Então, sair com isso aqui na mão é bem bom pro seu deck, né. Porque você vai conseguir pagar ela pra gerar duas pra fazer seus bichos virados pra baixo. Os templos, né. O templo do Falso Deus, do Abandono, do Triunfo. Toca de Kessig, muito bom. Muito bom. Toa de Comando, Tria de Caça, Vale e Vista do Tossel. Cara, base de mana aí também, mais uma vez. Honestíssima, honestíssima. Dá pra brincar de trocar depois algumas. E eu acho que de todos os três, talvez esse é o que tenha menos terrenos básicos, eu acho. 8, 9, 10. Acho que esse tem 11 terrenos básicos só. Então, tipo, cara, uma base bem boa de mana. E é um deck que eu estou curioso, tá. Eu, honestamente, eu não acho que esse deck é um deck, cara, muito forte, tá. Eu acho que ele... Eu sinto que ele está um pouquinho abaixo em questão de power level do Bunch e do Boros. Eu sinto, tá. Só que eu acredito que esse tipo de deck aqui, a gente só consegue ver o verdadeiro poder dele pilotando o deck. Vendo as situações de jogo e quanto que esse deck consegue ser resiliente. Porque é um deck com 37 criaturas. A condição de vitória desse deck é atacar. Esse deck não tem uma condição de vitória diferente, por exemplo, o deck Bunch, que ele tem diversas estratégias pra você conseguir ganhar. Você não vai ganhar com esse deck batendo com dano de comandante. Se você ganhou o jogo com dano de comandante, alguma coisa esteve muito errada durante o mesão que você jogou. Então, é um deck que ele tem... ele é um deck muito reto. Ele é muito bom, assim... Ele é muito bom pra quem não gosta de decks muito complexos, na minha opinião. Então, ele é um deck complexo na medida que você precisa entender bem o que as suas criaturas fazem. Entender que, né, a habilidade das suas criaturas é o que vai fazer você ganhar o jogo. Só que ele é... ele não é complexo no ponto onde você vai ganhar o jogo batendo. É isso. Você não vai ganhar o jogo combando. Você não vai ganhar o jogo dando uma grande reviravolta no seu oponente. Você não vai ganhar o jogo, tipo... Não vai ganhar o jogo atiçando os bichos dos oponentes. Então, assim, você vai depender de você mesmo pra ganhar esse jogo, dos seus bichos. E você precisa ter resiliência com esse deck. Gostei. Eu acho que eu dou uma nota 8 pra ele. E, gente, eu tô dando uma nota 8 pra uma mecânica que eu gosto muito, tá? Mas eu, novamente, eu prefiro ver ele jogando, rodando. É... então, a minha... a minha... a minha... minha tier list pra esses quatro Commanders ficou... O Bunch, em primeiro lugar, nota 9,5. Eu acho que de qualidade de deck, de tudo, nota 9,5. Muito bom o Bunch. Nota 8,5 pro... pro Dimir e pro... e pro Boros. Gostei bastante dos dois. Os dois têm suas peculiaridades que, na minha opinião, deixam eles um pouco abaixo, né? Do... do... do Bunch. E esse aqui, uma nota 8, que ele não tá tão distante dos outros dois. É... inclusive, eu acho que numa gameplay... é... uma experiência... Poderia até mudar isso. Ele poderia até ficar à frente, talvez, do... do Dimir, por exemplo. Ou até do Boros, enfim. É... mas eu acho que ele tá muito próximo ali dos outros dois. Só que ele realmente não tá entregando tudo isso... é... que eu acho que os outros dois tão entregando, sabe? Ele tá... tá muito próximo, mas não chegou lá. Eu tô muito na expectativa de jogar com esses decks. É... se tudo der certo, a gente vai pegar esse material aí emprestado lá com a Epic, nossa parceira. Que sempre manda material pra gente fazer unboxing, testar, análise, review. Vou trazer esses decks aqui. Vou convidar os apoiadores do canal pra jogar comigo, é... lá na Twitch, ao vivo na Twitch, né? E aí, logo... logo que a gente conseguir jogar, gravar essa... essa mesa, eu trago pra vocês aqui no YouTube todos os games com as minhas impressões de cada um dos decks. Mas, assim... não... cara... na minha opinião, tá? Vendo agora esse último deck, a Wizards conseguiu manter... por incrível que pareça, na minha opinião, manter ali o patamar de Ixalan. A Wizards fez um bom trabalho, na minha opinião, lá em Eldraine. Foram só dois decks, mas foram dois decks legais. Depois ela veio com o Ixalan, com quatro decks muito bons, em vários quesitos. Em todos os quesitos, os decks são muito bons. E agora, ela começou o ano muito bem. Ela chutou a porta, trouxe quatro decks bons, quatro decks criativos, e quatro decks, cara, trazendo aí seu valor de reprint muito legal. Agora é esperar que também a gente consiga, né? Ter um preço honesto e justo por esse produto selado. Que o valor intrínseco dos reprints e das cartas novas não façam com que tanto a distribuidora quanto as lojas queiram jogar o preço desses decks, que são decks básicos, tá? Decks básicos. É que não é uma coleção especial pra custar 500 reais, não é. Então, espero aí que a galera traga aí o preço desses decks. É um preço bom, é um preço acessível, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa aquele likezão, comenta aí pra eu saber o que vocês acharam do deck, se vocês concordaram com a minha análise, se vocês têm algum ponto, se gostariam de, enfim, discutir ou argumentar, acham que tem uma ideia diferente da minha. Deixa nos comentários, é muito importante pra mim, muito legal pra você também, porque o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e vai te, enfim, te mostrar, né? Vai te oferecer mais vídeos aqui do canal. E não esqueça, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí, dá aquela moral, vamos tentar bater os 20 mil inscritos agora no final do ano, quem sabe até a metade de fevereiro a gente bate. Eu acho que até o final de fevereiro a gente bate, mas só depende de vocês, cara, é isso. Não, mentira, depende de mim também. Eu tenho que continuar fazendo vídeos aqui com mais frequência e esse é o meu objetivo. Então a gente combina assim, eu trago o vídeo com mais frequência, você assiste, deixa like, se inscreve e compartilha. Beleza? É isso, vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!